Eu vou mostrar aqui para vocês como é que se prepara um chimarrão diferente, um chimarrão com ar. Primeiramente, eu tenho que explicar para vocês, para preparar esses modelos diferentes, nós temos que ter uma cuia com pescoço, que é a voltinha. Feito isso, então vamos começar. Eu vou colocar uma colherada de erva no fundo, para dar o gosto da erva mate desde o primeiro chimarrão. Vou colocar água, em média, o pescoço da cuia, que é a voltinha. Eu vou colocar a bomba, não há necessidade de colocar o dedo no bocal. Vou cobrir todo o espaço com erva mate. Agora, vou pegar uma espátula e eu vou dar uma apertada. Em casa vocês não tenham uma espátula, pegue o cabo de uma colher, algo do gênero. E vou dar uma apertadinha. Feito isso, eu preparei a base dos 36 modelos. Agora, eu vou preparar um primeiro modelo para vocês, chama-se chimarrão invertido. Vou fazer uma abertura na frente. Feita a abertura, eu vou umedecer essa abertura. Agora, pego uma espátula e vou encontrar a água. Feito isso, eu vou completar com o restinho da água. E está pronto o meu chimarrão. Feito isso, eu vou pegar uma espátula, 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 eu Obrigado.